O que mais é o que você pode, pode ver, o que mais é o que mais para saber, todo o mal que foi criado ontem, é o cuidado do momento, muito cuidado, o que mais não é a verdade, se esse é o caminho, com certeza, não deixe mais cedo é a sociedade, se você não deixe sem governo.